...nesta área que os meninos brincavam quando o jacaré apareceu. Segundo as crianças, Rogério Farias, de 12 anos, foi atacado e sumiu. Dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas faziam buscas. Os moradores também se mobilizaram à procura do garoto e do animal. O pai procurava incansavelmente. Quem não foi para a água, acompanhava de longe. É da comunidade da gente, né? A gente sempre está acompanhando o sofrimento também, né? Da família. Muito triste. Triste é demais, ó. O rio já está embaixo desta casa. Segundo Patrícia, que mora há mais de 10 anos aqui, ainda vai subir bastante. E junto com a água, vem o perigo, principalmente para as crianças. O que vocês têm medo aqui que apareça? Cobra, jacaré, porque a gente tem que andar por dentro d'água, né? Que não tem ponte. Muito emocionada, a mãe de Rogério não quis dar entrevista. Mas sem o microfone, falou dos últimos momentos com o filho. Ele saiu de manhã do caso. Ele saiu junto com outro irmão dele. O irmão dele foi pegar o ônibus para Manaus. Eles saíram junto. Eu não vi, mas falei com ele. O avô fez um alerta aos ribeirinhos. De alerta para todos os pais com criança nessa idade. A gente tem que ser mais atencioso com eles. O corpo do menino foi encontrado cerca de 12 horas depois do ocorrido, às 9h30 da noite, nas proximidades da comunidade. Na escola, cartaz de luto. E o corpo de Rogério Farias está sendo velado em Iranduba. A repórter Carmen Silva tem outras informações. O corpo de Rogério Farias Vidal, de 12 anos, foi encontrado por um morador por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira, no mesmo local onde a criança foi atacada por um jacaré, enquanto tomava banho de rio com mais três colegas. O velório está acontecendo aqui na Igreja São José, no distrito de Cacau-Pireira. O enterro está previsto para as 4h da tarde, no cemitério São Francisco, aqui mesmo no distrito. De Iranduba, Carmen Silva, para o Amazonas TV. E em Manaus, um homem encontrou um jacaré debaixo do carro dele. Veja essas e outras notícias que marcaram as últimas 24 horas no Amazonas. O jacaré de aproximadamente meio metro foi encontrado embaixo deste carro. O cachorro do dono do veículo foi quem percebeu a presença do animal. Segundo o eletricista Ronan Araújo, esse não foi o primeiro jacaré que apareceu na casa dele. No ano passado, outro foi encontrado nesta piscina. Ele desconfia que os animais venham deste terreno baldio, que fica nos fundos da casa dele. O eletricista disse que assim que encontrou o réptil, ligou para os órgãos competentes. O oficial de justiça João José Pinheiro Jr. foi preso nesta segunda-feira, suspeito de ser cúmplice de um assassinato. Ele teria emprestado o carro dele a criminosos que mataram Marcelo dos Santos em maio do ano passado. Ele foi preso no fórum Enoque Reis, onde assistia a uma palestra. JJ, como é conhecido, estava em liberdade provisória. Ele responde também pelo homicídio de Pedro Paulo de Oliveira Rocha, de 36 anos, em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus, em junho do ano passado. João José Pinheiro foi encaminhado ao centro de detenção provisória. 142 metros cúbicos de madeira foram apreendidos em Presidente Figueiredo. A carga foi retida nos quilômetros 126 e 118 da BR-174. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o documento de origem florestal autorizava apenas 14 metros cúbicos nas duas carretas. E a carga transportada era 10 vezes maior. A madeira vinha de Rorainópolis e tinha como destino Manaus. Os veículos e carga foram entregues aos fiscais de meio ambiente de Presidente Figueiredo, que estão no garajão municipal. Os dois motoristas foram autuados e depois liberados. Bom, agora vamos falar do trânsito aqui em Manaus, né? Nós temos imagens aqui no nosso telão do nosso radar. Zona sul de Manaus, Avenida Tefé, indo em direção ao centro da cidade, cruzamento com a Duque de Caxias. A gente vê que o trânsito está bem carregado naquela parte. Lembrando que quanto mais vermelho fica a cor da via, mais congestionado está o trânsito. A velocidade média é de 8 km por hora aqui na Avenida Tefé, de quem vai para o centro da cidade. É bom o motorista ficar atento para tentar uma outra opção. A opção é Avenida Tarumã. Você vê aqui também um pouco mais na cor laranja, 14 km, um pouco mais rápido. Uma dica para o motorista, hein, Clão? Cruzando essas duas vias ali também, vermelho a Duque de Caxias, com trânsito até que razoável. Os motoristas estão passando por lá a 12 km por hora nesse momento. A gente vai agora para o intervalo e volta em dois minutos com mais uma reclamação sobre as péssimas condições das ruas do distrito. E o GES divulga uma nova pesquisa com o valor da cesta básica aqui em Manaus. E o pãozinho de cada dia vai ficar mais caro. O reajuste pode chegar até 15%. Os detalhes a gente te conta em dois minutos. Agora, meio-dia e 13 minutos. Já estamos de volta com a participação do telespectador. Dá uma olhada agora em mais uma reclamação de quem precisa trafegar nas ruas do Distrito Industrial. O vídeo foi enviado para a nossa produção. As imagens mostram que os motoristas precisam passar pela contramão da rua Açaí. Olha só, acho que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Assim, aqui é a contramão, ali na direita do seu vídeo estão os buracos. Os motoristas passam pela contramão porque no lado certo não dá para passar porque tem muito buraco. Não é a primeira vez que a gente fala dessa situação. Ali naquela área do Distrito, até agora nada foi feito. O movimento de veículos lá é muito grande. Tanto de carros de passeio como os caminhões que atendem as empresas do Distrito. Então, essa situação realmente precisa ser resolvida. E você pode ter o problema da sua comunidade mostrado aqui no Amazonas TV. Envie foto ou vídeo para o número 99126-3206 que a gente vai mostrar aqui. Olha, o Diese divulgou agora há pouco a pesquisa da Sexta Básica de Março. E o repórter Tiago Herculano está na Feira da Aparecida e vai trazer mais informações dos preços para a gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo o Amazonas TV. Segundo o Diese, Manaus foi a capital do Brasil que apresentou a maior variação de preço mensal da Sexta Básica. O valor da Sexta Básica ficou em R$ 337,11, um aumento de 4,92%. E os produtos que mais aumentaram foram o feijão com mais de 17%, o tomate com 16,9%, a banana com 8,83% e o óleo de soja com 6,5%. E quem vai explicar, tentar explicar, falar sobre essa variação de preço com a gente é o diretor técnico do Diese e também economista, Inaldo Seixas. Inaldo, tem como explicar essa variação? Boa tarde a todos. Bom, no que diz respeito a alguns produtos, pode ser, por exemplo, o feijão, que pelo terceiro mês consecutivo é o grande vilão na Sexta Básica de Manaus. O tomate está em período de entre safra e por aí você tem alguns problemas da oferta desse produto, que justamente agora o Conab está fazendo alguns leilões para ver se equilibra esse preço. No caso do tomate, ele está em período de entre safra também, março é um período também de modificações de plantações. Nós tivemos chuvas, bastante chuvas agora no mês de fevereiro e isso pode ter também levado a ter problema de oferta e da qualidade desse produto, pois impactando no preço final do varejo desse produto. Na questão da banana, no caso aqui do Amazonas, nós temos também um impacto de cheias ocorridas em algumas regiões, que pode ter impactado na diminuição da oferta desse produto. Em geral, a Sexta Básica do Amazonas foi puxada principalmente por esses quatro produtos que nós comentamos, o feijão, a banana, o tomate e o óleo de soja. Obrigado pela participação, diretor, por explicar um pouco essa variação e nós estamos aqui na Feira da Aparecida. Essa aqui é a banca do seu Mário. Seu Mário, vem aqui com a gente. Por exemplo, aqui o tomate na banca do seu Mário está R$ 7,00 o quilo e eu vou conversar com ele para saber como é que está essa questão da variação do preço do tomate. Como é que está o preço do tomate aqui nesse último mês, no mês agora que nós estamos? Bom, o preço continua razoável, porque nós estávamos vendendo a R$ 6,00 o quilo e aumentou R$ 1,00, por causa da estiagem lá em São Paulo e nossa produção aqui não é o suficiente para suportar tanta gente para comprar. Mas, por enquanto, é o único produto aqui que aumentou de preço. E quem está vendo o Amazonas TV chegar aqui e dizer, vi sua banca lá no Amazonas TV, ganha um desconto? Tem um desconto de 5% e a partir de R$ 50,00, 10% de desconto agora. Então, o telespectador que estiver em casa, vem aqui na banca do seu Mário, na Feira da Aparecida. Obrigado, seu Mário. Mais de 40 anos de experiência. E agora eu vou mostrar rapidinho o valor de alguns produtos aqui que aumentaram, como o feijão. Nós temos aqui o feijão preto, que ele está R$ 7,00 o quilo nesta banca aqui. Está aqui o feijão preto para vocês, agora ao vivo. E bem ali, o feijão jalo também, que é muito consumido aqui na capital, R$ 8,00 o quilo. E outro item interessante também, que a gente gosta de mostrar sempre, é a farinha. Porque andou com preço muito alto, né? A farinha de ovinha, R$ 10,00 o quilo. A farinha branca, R$ 7,50. Quer dizer, o preço diminuiu em relação aos anos anteriores. Então, estão todos convidados a virem aqui na Feira da Aparecida e fazerem as suas compras. Peixinchar, buscar o melhor preço. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Tiago. Olha só, a farinha baixou, mas aumentou o feijão, aumentou o tomate e agora aumentou também o pão. Você que foi na padaria hoje de manhã pode ter percebido que o pãozinho francês está mais caro. Ele passou, em média, de R$ 9,00 o quilo, de R$ 8,00 o quilo, para R$ 9,20. Desde fevereiro de 2013, o preço do pão não é reajustado, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas. Mas, por causa do aumento dos insumos para a fabricação do pãozinho, foi necessário aplicar um reajuste no preço. Face a essa variação cambial do dólar, face a reajustes que já houveram de combustível, energia elétrica, fermentos, condicionadores, emulsificantes, salários. E isso nós, empresa do setor de panificação do Amazonas, não temos praticado nenhum reajuste de 2013 para cá. De acordo com o Sindicato, o valor do reajuste deve variar de 12% a 15%. A partir de hoje, os empresários do setor já podem alterar o preço do pãozinho francês. Para o consumidor, o reajuste não agrada, mas o alimento não pode faltar na mesa do amazonense. Não há como deixar de comer. É um alimento básico, todo mundo gosta. A gente tem que se adaptar, é o jeito. Mas deixar de comer o pão? Não, nunca. Olha, a obra da Avenida das Flores tem se tornado um grande problema para muitos moradores da zona norte de Manaus. Algumas ruas próximas ao local da obra foram bloqueadas logo que os trabalhos começaram. Agora, as máquinas foram embora e as ruas continuam bloqueadas, não foram liberadas, deixando muita gente sem passagem. Esse trajeto faz parte dos trechos 3 e 4 da Avenida das Flores. A obra tem causado problemas para dezenas de famílias que moram nesta área. Os moradores reclamam de um bloqueio que foi feito há mais de um ano na Avenida Tenente Roxana, que corta a via em construção. Depois da interdição, muitos ficaram isolados. Na época de chuva, a gente tem esse problema da lama, que fica intransitável por causa da lama. Quando está seco o tempo, gera uma nuvem de poeira, que envolve esses três bairros, os conjuntos Galileia e o próprio Parque Eduardo Braga e vai até além. A Avenida Roxana interliga os conjuntos Galileia 1 e 2 e o bairro Parque Eduardo Braga, na zona norte. Os comerciantes que trabalhavam nesta praça abandonaram seus boxes devido à situação. Segundo os moradores, com o bloqueio, a violência e os acidentes de trânsito aumentaram. Já caiu carro no dentro do Igarapé, moto, o ônibus, um dia desse ia entrando. Quem depende de transporte público também ficou prejudicado. Tanto é que todo mundo desviou, não passa mais nenhum aqui. A obra começou em 2012, com previsão de conclusão em março deste ano. Mas esse prazo não deve ser cumprido, até porque por aqui os trabalhos estão parados há meses, segundo moradores. Felizmente eles falaram que as máquinas estão aqui na Avenida. Eu queria que eles mostrassem uma máquina pra gente, né? Com cerveja aí é só lixo, abandono total pela nossa via aqui. Tudo aqui está sendo prejudicado. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado lamentou os transtornos e disse que eles são comuns nesse tipo de obra. E que está se esforçando para provocar o mínimo possível de prejuízos aos moradores. Os serviços de compactação do solo não podem ser realizados no momento por causa da chuva. A determinação é que assim que haja condição climática, o ritmo da obra seja retomado. A gente fala agora da cheia nos rios do Amazonas. Tabatinga decretou situação de emergência por causa da cheia do Rio Solimões, que está com 13 metros e 5 centímetros. Agora já são 13 municípios em emergência. E boa parte do Acre continua em estado... E Boca do Acre, perdão, continua em estado de calamidade pública. Mais de 80 mil pessoas sofrem as consequências da cheia em todo o estado. Pois é, a terça-feira amanheceu ensolarada em Manaus. Vamos ver como está o tempo neste momento lá fora, na região central da cidade. Que tem céu agora parcialmente nublado. São meio-dia e 25. E a gente vai ver agora qual é a previsão do CEPAM para o restante do dia em todo o estado. Segundo o sistema de proteção da Amazônia, em quase todo o Amazonas o tempo deve continuar instável e com bastante nebulosidade. Há ainda a previsão de várias pancadas de chuva até a noite. No norte do estado, podem ocorrer chuvas leves e isoladas no período da tarde. Em Manaus, a temperatura deve variar entre 25 e 33 graus. Em Parintins, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E em Tefé, mínima de 24 graus e máxima de 33. Daqui a pouco, moradores denunciam desmatamento e invasão de terras na zona leste de Manaus. Grupo especial da PM é chamado para detonar explosivos deixados por criminosos em um caixa eletrônico que funciona dentro de uma padaria. E uma professora morre eletroputada. O acidente foi em Presidente Figueiredo. O Amazonas TV volta daqui a pouquinho, meio-dia e 26. O Amazonas TV está de volta. Olha só esse outro vídeo enviado para a nossa produção pelo telespectador. É de uma invasão entre os bairros João Paulo e Puraco e Quara, na zona leste de Manaus. Dá uma olhada agora na sua tela. De acordo com o telespectador que nos enviou as imagens, os invasores derrubaram as árvores e atearam fogo no terreno que fica ao lado de uma fábrica de reciclagem de combustível. A área invadida pertence à Suframa. Em nota, a superintendência informou que tem conhecimento dessa situação e já entrou com o pedido de reintegração de posse. A autarquia se reuniu com representantes da Secretaria de Segurança Pública para definir a estratégia de remoção dos invasores. Um explosivo encontrado nesta manhã em uma padaria assustou os moradores do bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. O artefato seria usado por criminosos para roubar um caixa eletrônico. A área foi isolada pela PM. Os curiosos, mantidos a uma distância segura, a mais de 50 metros. Moradores no entorno tiveram de sair de suas casas. Os explosivos foram encontrados dentro de uma panificadora no bairro Compensa. De acordo com esta funcionária, que conversou ao vivo com o Bom Dia Amazônia, bandidos tentaram arrombar o terminal de autoatendimento que fica na padaria. Mas os explosivos falharam. Eles fugiram. Na padaria, foram encontradas também ferramentas usadas no arrombamento. Tinham quebrado a vidaçaria do lado, entraram, tentaram explodir o caixa e levaram o dinheiro da padaria e deixaram todo o material lá. O explosivo foi retirado pelo grupamento Marte. Após serem tomadas medidas de segurança, os artefatos foram desarmados na rua com uma pequena explosão. Após a desativação dos explosivos, o acesso dos moradores e a padaria foi liberado. As sobras do artefato ainda seriam submetidas a uma perícia. E o terminal de autoatendimento também deve ser analisado. Bom, e nós vamos continuar a falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o capitão Mesquita Feitosa, que é o comandante do grupo Marte, batalhão antibombas da polícia militar. Muito boa tarde, capitão. Capitão, vale lembrar, é importante lembrar, que esse tipo de artefato, ele é perigoso para todo mundo. Não só para quem é vítima desse tipo de crime, nas pessoas que estão ali perto, mas até para os próprios criminosos também, não é? Exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos. É bem pertinente o que você acabou de dizer. Quando a gente trabalha com explosivos, todos os envolvidos estão num relativo risco. A diferença é que alguns possuem a técnica adequada, outros não, como é o caso desses infratores que tentaram explodir um caixa eletrônico. Infelizmente, está bastante comum o uso de explosivo para arrombar caixa eletrônico no Brasil inteiro, não é, capitão? Exatamente. Nos últimos anos, nós percebemos o aumento da incidência desse tipo de material sendo utilizado no arrombamento de caixas eletrônicos. No Amazonas, nós temos pouco histórico acerca dessa atividade, mas nós estamos sempre em condições de bem servir a sociedade amazonense nesse tipo de ocorrência, caso seja necessário. De uma maneira geral, a polícia ainda é muito vítima de trotes. Você já sabe muitos trotes? Bom, a questão dos trotes é bastante peculiar e eu aproveito até o espaço para fazer um apelo à sociedade amazonense de bem que evite esse tipo de denúncia de falsa bomba, porque isso demanda uma série de procedimentos operacionais, uma série de logística de efetivo e que nós, às vezes, tiramos esse efetivo que está em treinamento, está em instrução, para atender uma falsa ameaça de bomba. Isso complica bastante, então a gente conclama aí à sociedade amazonense que evite isso e combate essa prática. Não somente de crimes com bombas, mas qualquer tipo de trote, seja de ocorrência policial ou de qualquer natureza. Agora, capitão, nesse caso da compensa, as pessoas encontraram o artefato lá e ligaram diretamente para a polícia, imediatamente. Essa é a orientação mesmo, né? Encontrou, não toca, já chama logo as autoridades, não é isso? Exatamente. A questão das ocorrências com bombas, nós, tecnicamente, dividimos as ocorrências em três grandes grupos. As ocorrências de ameaça de bomba, que são aquelas que existe uma informação de que há uma bomba em determinado local. Outro tipo de ocorrência são as ocorrências de objeto suspeito localizado, que são aquelas que alguém encontra um objeto que surge a suspeita de que aquilo pode ser uma bomba. Algo que pareça com a imagem que nós temos de uma bomba na cabeça. E a terceira ocorrência, que seria uma ocorrência como foi hoje, a ocorrência de uma suposta pós-explosão, que é peculiarmente o caso dos caixas eletrônicos. Só que, no caso de hoje, o artefato explosivo que for instalado não veio a detonar. Agora, é sempre bom a pessoa não mexer, porque pode ser perigoso. Exatamente. Quando, em se tratando de ocorrências com bombas, é sempre importante nós tomarmos algumas precauções. Por exemplo, evitar desocupações precipitadas, o pânico generalizado, ele pode vir a causar uma série de prejuízos, até físicos, né? Em caso de feridos e etc. Então, evitem sempre a questão das desocupações precipitadas. Em caso de encontro de um objeto suspeito de ser artefato explosivo, nós precisamos atentar para o fato de que a única proteção eficiente que nós temos de um artefato explosivo, em caso de encontrarmos um desses, é a distância que nós temos do artefato e o nível de proteção. Então, seja paredes, muros, qualquer tipo de edificação com a maior densidade. Então, manter a distância sempre, nunca tocar, mexer ou remover no suposto artefato explosivo e acionar as autoridades completentes, no caso, a polícia militar, através do 190. Ligar para a polícia. Capitão, no caso desse artefato, vocês conseguiram identificar o material que foi usado? É um material que vem sendo usado em outros casos também? Bom, nós constatamos que realmente se tratava de um artefato explosivo e os vestígios, após a sua neutralização, foram preservados. O local de crime foi preservado e foi apresentado à autoridade policial da área. A partir daí, o procedimento é por parte da Polícia Judiciária, que é o caso da Polícia Civil do Amazonas, que vai investigar o caso, tentar chegar a indícios de autoria de quem praticou esse delito, através, principalmente, do laudo pericial que deverá ser emitido pelo Instituto de Criminalística. Há bem pouco tempo, houve vários casos de, o que a gente chama de bomba caseira, encontrada dentro de escola. O que seria uma bomba caseira e, pelo conhecimento que o senhor tem, o que leva uma pessoa a fazer isso? Chama atenção mesmo? Exatamente. A questão das escolas mais recentes, nós tivemos algumas ocorrências de objetos suspeitos localizados, como eu falei, que é uma das classificações. Uma característica peculiar dessas ocorrências é que se tratavam de simulacros. São objetos que não são artefatos explosivos. Eles simulam um artefato explosivo. O leigo, quando olha, acha que é uma bomba. Mas, após os procedimentos, as contramedidas, nós chegamos à conclusão de que não se tratava de artefato explosivo. Esse foi o caso das escolas no ano passado, como você bem lembrou. Ok. Nós conversamos aqui no estúdio com o capitão Mesquita Feitosa, que é o comandante do Marte, o batalhão antibomba da PM. Muito obrigado pela participação, pelas informações. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. E a Polícia Militar agradece a oportunidade e a gente conta com a colaboração da sociedade. Como o nosso comandante-geral vem sempre enfatizando, a segurança pública somos todos nós. Então, a gente conta com o apoio da sociedade amazonense para que todos nós desfrutemos de uma segurança de melhor qualidade. Muito obrigada, capitão, pelas orientações. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, em Presidente Figueiredo foi enterrada a professora que morreu eletrocutada no último fim de semana. Centenas de pessoas prestaram homenagens. Muita dor e emoção no velório da professora Rosélia Coelho, de 46 anos. Ela morreu após um fio de alta tensão ter caído em cima dela quando conduzia uma moto no ramal. Centenas de pessoas foram ao sepultamento da professora. Este agricultor conta como foi o acidente. Quando ela freou não deu mais tempo, foi muito perto. Já na meia banda, ela já caiu em cima, a moto jogou ela em cima do fio. Um vídeo gravado pelos moradores da comunidade rural onde a professora morava, mostra o local exato onde ocorreu o acidente. O fio torou na hora da curva, como ele torou por causa da extensão do fio, porque são em 50 e 50 metros. 170 metros de um porte para o outro, entendeu? Sabia que ia acontecer alguma coisa ali que ia cair. De certeza, já tinha sido avisado a CEAM, mas eles não vão, que nem como do quebra-fio lá, entendeu? Eles não vão ajeitar os fios. Bem, segundo a assessoria da Amazonas Energia, o fio estava no chão por conta de ligações clandestinas feitas por moradores da área. A Amazonas Energia informou também que está prestando assistência à família da professora. A seguir, moradores do Japiim reclamam do serviço de coleta de lixo no bairro. E ainda as ações do Dia Mundial da Saúde, comemorado hoje, têm atividades físicas e palestras para quem quer melhorar a qualidade de vida. Agora, meio-dia e 38, a gente volta daqui a pouquinho. Hoje, o Rei do Gato, um grande sucesso que conquistou o Brasil e que vale a pena ver de novo.